Seja divulgando ícones do movimento ambiental ou apoiando campanhas ecológicas, a moda sempre foi aliada da sustentabilidade. No entanto, o consumismo e a lógica do descartável, dois dos maiores inimigos da sustentabilidade, têm suas origens históricas no setor de moda. E continuam potencializando os impactos que a moda causa, entre eles o altíssimo nível de recursos naturais e de produção de resíduos. Como resolver essa contradição? A indústria da moda pode se aproximar da sustentabilidade, alterando processos na produção, escolhendo novos materiais ou reusando criativamente resíduos que de outra forma seriam descartados. Essa preocupação existe no Brasil, mas ainda é incipiente. As pesquisas sobre tecidos sustentáveis são uma contribuição nacional para esse debate. Como colocar a moda em dia com outra moda mais permanente? A sustentabilidade. Nesta semana, estamos debatendo este assunto com Patrícia Santana, doutora em História da Arte e fundadora do grupo de estudos de Arte, Design e Moda da Unicamp. E Mônica Horta, idealizadora do movimento EcoChic, o primeiro evento de moda sustentável no Brasil. Patrícia, qual a diferença da moda do século XXI para as modas passadas do ponto de vista do potencial de chegar à sustentabilidade? Ela é mais descentralizada, não? Sim, ela é extremamente descentralizada. O processo produtivo agora sempre foi longo, mas agora ele começa a ser cada vez mais controlado. Isso significa que uma série de certificações começam a acontecer em diversos níveis da cadeia. A cadeia é muito longa, a cadeia pode durar de 3 a 5 anos, então desde a agroindústria até chegar no varejo, todo esse processo está ganhando aos poucos certificação, e essas certificações vão garantindo não só qualidade, mas também processos que são sustentáveis social, ambientalmente, e não só, vamos dizer assim, trabalhando com elementos comerciais de fundo. Mas o grande consumo de recursos naturais e o descarte também de muitos resíduos continua sendo uma característica da moda, não é? Isso pode mudar? Você acredita que está em mudança? Sim, porque a moda já passou por alguns momentos de crise muito violentos, como, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, onde não podia se utilizar quase nada, e a criatividade ali imperou e mostrou que, na verdade, dá para você produzir moda com pouquíssimo recurso, e gerando a mesma importância que é a de construção da aparência da pessoa, identidade sendo comunicada, toda a expressão de noção de beleza, de gosto, de valores éticos, sendo justamente transpassada através da visualidade da pessoa, e com pouquíssimo recurso. Então, na verdade, quando a moda se vê pressionada, ela também consegue criar novas possibilidades. Então, é nisso que é a confiança, na verdade, do século XXI. Mônica, a moda tem uma enorme influência nas pessoas, estimulando atitudes, mudando um pouco as coisas. Como é que você acha que é possível esse encontro da moda com a sustentabilidade? Você acredita que há essa possibilidade? Eu acho que a possibilidade existe e já está... é bem real. Na verdade, não só em um segmento de moda, mas em todos os segmentos possíveis. Todo mundo vai ter que se adequar, porque a gente está vendo uma revolução, na verdade. A mudança vai ter que acontecer de qualquer forma. E eu acho que sustentabilidade, moda sustentável, é moda produzida com respeito, seja o que e a quem for. Então, a gente já está repensando, as pessoas já estão começando a repensar todos os seus valores de vida, e isso vai ajudar bastante. De vez em quando aparecem na mídia algumas notícias sobre trabalho escravo, sobre trabalho infantil, condições degradantes de trabalho, de um modo geral, no terceiro mundo. A moda está conseguindo superar essas dificuldades? Uma coisa anterior é que não é só no terceiro mundo que isso acontece. Isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece na Europa. Esse mesmo trabalho escravo acontece em todos esses lugares, por incrível que isso possa parecer. Mas eu acho que cada vez mais, principalmente as marcas que estão muito consolidadas, elas sabem o quanto isso repercute de maneira muito negativa. E eles perdem todo o trabalho de construção de uma identidade simbólica forte para que as pessoas os consumam, acaba se perdendo. E como se perde com muita facilidade e se demora muito para construir, cada vez mais há cuidado. Mas como é uma cadeia com muito crowdsourcing, com muito trabalho terceirizado, você acaba também perdendo o controle nesse processo. Então, é o que aconteceu, por exemplo, há pouco tempo com o Zara, que tenta um certo cuidado, mas acaba, você não sabe quem é aquele cara que terceirizou o terceirizado do terceirizado. E aí esse último acaba justamente criando um trabalho escravo. Uma pergunta para as duas, a Mônica pode começar. Como é que as marcas devem lidar com essa situação da sustentabilidade? Será que continua sendo sustentável lançar uma nova coleção todo ano? É necessário realmente lançar uma nova coleção todo ano? Não, as marcas já descobriram que esse é um caminho fadado ao fracasso. Isso já está insustentável. Até o mercado brasileiro está se adequando a isso. Isso já não vai mais acontecer, não acredito. Porque quando a gente fala em luxo sustentável, inovação e luxo mesmo no mercado de moda, a gente pensa em coisas pequenas, em pequenas coleções, em pockets. E as marcas mais interessantes do Brasil já estão fazendo isso. Então, até a principal semana de moda perdeu um pouco a força justamente por isso. Então, a gente está passando por um processo de revisão de valores. As marcas já descobriram isso. E o caminho agora são pequenas coleções mesmo. Coleções atemporais. Patrícia, você vê assim também a tendência? Eu vejo que há uma tendência de médio-longo prazo. Não vejo como algo tão imediato. Mas as marcas de ponta realmente já estão realmente prestando atenção. Então, elas vão justamente nessa busca pela sustentabilidade de uma maneira mais efetiva. Mas uma das coisas que eu sempre fico lembrando é que grande parte da economia criativa ligada à moda, ela não vive sem esse fluxo contínuo. Então, é a contradição mesmo. Sem a novidade. Sem a ideia do efêmero. Sem a ideia daquilo que eu sou diferente do outro. Eu consigo me atualizar. Eu consigo inovar. A gente vive numa lógica na nossa sociedade que é da inovação. Desde o Renascimento. A gente busca isso o tempo inteiro. Então, é quase que contraditório. Mas essa busca pelo clássico, ou seja, pelo modelar, é justamente algo que a gente está buscando cada vez mais. E um sociólogo francês definiu a moda como o reino do efêmero. Exatamente. Lipovetsky. Vamos para o intervalo. Hoje, na volta, debateremos um pouco mais sobre a cadeia produtiva e os impactos que ela causa na moda. Estamos de volta com o programa Capital Natural. O tema desta semana é a sustentabilidade no setor da moda. Estamos conversando com Patrícia Santana, fundadora do Grupo de Estudos da Arte, Design e Moda da Unicamp, e Mônica Horta, idealizadora do movimento Eco Chic. Patrícia, como é a cadeia produtiva da moda? Como é que se estrutura essa cadeia produtiva da moda? Qual a diferença dela em relação às outras cadeias produtivas? Primeiro que ela é constituída de diversas cadeias. Então, tem a, por exemplo, a de filamentos, fios, têxtil, vestuário, confecção. Tem a coro calçadista. E mesmo a de beleza, a gente pode colocar nesse universo. E a de joalheria, metais. Então, é uma série de cadeias, na verdade, que estão envolvidas na produção da aparência das pessoas. A maquiagem, o acessório, o vestuário. O vestuário é, vamos dizer assim, a ponta de lança, mas não é a única coisa importante para a construção da aparência da pessoa. E todas essas cadeias são de impacto violentíssimo no mundo. Todas elas. Extração mineral, filamentos. Todos esses processos são bastante pesados. Então, conseguir, na verdade, fazer com que toda a cadeia seja sustentável, tanto do ponto de vista ecológico, quanto do ponto de vista social, porque a moda também é conhecida como socialmente uma exploradora voraz das pessoas que estão envolvidas nesses processos, é algo que é desafiador para o século XXI e cada vez mais necessário. Quando a gente pensa em slow fashion, aquela moda que é feita uma coleção só, ok. Mas quando a gente pensa em fast fashion, que é o que realmente movimenta o universo da moda, o mercado global de moda, isso fica bem mais desafiador para se pensar. Mas nem só de problemas e impacto é feito o setor. Como na grande maioria das questões ligadas à sustentabilidade, onde muita gente vê impactos, obstáculos, riscos, outros enxergam oportunidades. E os empreendedores e a criatividade brasileira estão se destacando na busca de inovações, tanto em processos como em produtos, que transformem os riscos em oportunidades e os impactos em melhorias efetivas. Nasci em Campinas, vim para São Paulo estudar moda com 18 anos. Eu buscava uma relação maior com a arte, com a criação pura, não tinha muito uma ideia de trabalhar com produto, com consumo e tal. E comecei a pesquisar sobre isso. Daí me encantei com as cores vegetais, me encantei esteticamente também, me encantei vestindo o produto. Essa questão do orgânico, do que realmente é orgânico, do que realmente é sustentabilidade. Comecei a entender que o meu processo como um todo, além de se preocupar com a escolha da matéria-prima, de onde veio essa matéria-prima, na diferença que faz a minha equipe trabalhar feliz, quanto que isso melhora o produto. A minha marca já nasceu com esse objetivo. Eu comecei a perceber que de uns anos para cá, de fato, as minhas clientes, o consumidor tem se preocupado. Ele quer conhecer o ateliê, ele quer conhecer quem faz, ele quer saber qual é o pigmento, que planta que era. Isso, para mim, é muito gratificante, porque mostra que realmente faz sentido fazer esse tipo de produto. Toda a nossa coleção é feita, tingida com pigmentos vegetais. Então, cada cor eu misturo uma planta, duas, até três plantas. Esse amarelo aqui, ele é uma mistura de açafrão com alfafa. Esse tom mais muso, mais verdeado, a gente coloca açafrão, alfafa e nogueira. Esse rosa, ele é pau-brasil com urucum. Interessante do pigmento vegetal é que ele é vivo mesmo. Então, de acordo com a fibra, ele puxa uma intensidade ou outra. Então, a gente trabalha com seda, lã, linho e algodão. Não tem muita gente no mundo trabalhando com pigmento vegetal. Em questão de tecnologia, acho que o Brasil está bem avançado. A gente tem muito lugar para pesquisar, a gente é muito rico em artesanato. Agora, o que eu acho incrível, o que a gente precisa aprender é a seriedade. Porque se você fala que tem um selo, você de fato tem um selo, esse selo é sério, ele vai regularizar toda a cadeia. No Brasil, é muito difícil, por exemplo, eu não tenho certificado ainda. É tão burocrático e é tão caro. E aí, no fim das contas, os pequenos artesãos, eles não têm certificado. Esse tecido é um tecido feito em Perinópolis, em Goiás. É um tecido 100% feito à mão. Toda a cadeia é feita pelas mesmas famílias. E meu trabalho é atemporal. Então, isso é legal? Isso tem que ser legal sempre. Não pode ser só hoje, aí eu vou embora e a comunidade fica lá abanando as mãos. E as minhas clientes, elas usam, elas gostam, elas têm... A gente faz um casaco de inverno, por exemplo, ele vai durar o quê? 20 anos. Aqui a gente tem alguns acessórios em couro de tilápia. Uma tilápia curtida com tanino. E ela não tem tingimento, então essa é a cor natural da tilápia. Aqui é uma bolsa de cortiça também, com detalhe de tilápia. Tem sapato de tilápia, cinto de tilápia. Então, a única cor que a gente usa é o da tilápia. Na indústria convencional, você pega o pantone e manda pro cara desenvolver. Aqui é o contrário. Às vezes eu falo, não, vamos misturar tal planta com tal planta. Às vezes acontecem surpresas lindas. Esse azul, por exemplo, foi uma surpresa. Eu adorei. Como a moda, né, que estimula sempre o consumo, pode conversar com a sustentabilidade, consumo consciente. Então, eu também me questionei muito e às vezes eu entrei em conflitos pessoais de como fazer funcionar. E aí eu comecei, através do meu próprio trabalho com essas comunidades, a entender que a moda tem sim um papel interessante. Então, na hora que você alia o design a um saber antigo, tradicional, na hora que você insere ele na sociedade, você leva pra essa comunidade um reconhecimento do trabalho dela. E aí eu acho que você estimula o interesse da comunidade, principalmente das novas gerações, a querer trabalhar com isso. Na hora que eu entendi isso, eu me senti confortável de continuar e de falar, não, dá pra gente conciliar. Patrícia, o Brasil parece se destacar na busca de tecidos sustentáveis e de novos procedimentos mais sustentáveis também para a produção da moda. Como é que está esse movimento? Até onde ele já conquistou alguma coisa? Ele começa sobretudo com novos criadores, jovens criadores, que já saem da própria escola buscando novas possibilidades. Pesquisadores acadêmicos que também já estão deixando de lado essa ideia de academia distante do universo só com um olhar crítico distante, mas um olhar crítico atuante, na verdade, que também vão elaborando cada vez mais uma série de novas possibilidades textas e de procedimentos. E também a gente percebe uma série de ONGs, ou seja, a própria comunidade mesmo, a própria sociedade já começa a se organizar e a dar novas soluções, novos resultados, buscando novos resultados para como entrar no universo da moda e falar de uma linguagem própria sem que ela agrida o universo que eles vivem. Mônica, essa questão é muito importante para nós, até que ponto a sociedade, até que ponto os consumidores podem influir nesse processo? E até que ponto também a questão do bolso, do preço do produto pode ser um obstáculo para esse avanço? O poder de um consumidor é imenso, só que o próprio consumidor não descobriu ainda. A gente está nesse processo porque a sustentabilidade permite. Para falar em moda sustentável, eu acho legal a gente separar, porque moda não é roupa, moda é comportamento. Então, o comportamento sustentável, ele vai pedir um novo modo de vida, como Marina Silva mesmo diz, que não é um modo de fazer, é um modo de viver, e sendo um modo de viver, as pessoas vão começar a repensar o todo, é aquela coisa do meio ambiente, que não é lá, o meio ambiente é tudo, é nós. Então, assim, o processo vai começar a partir daí, sabe? E as pessoas estão começando a olhar para si, e isso vai acabar acontecendo, levando elas a olharem para o Brasil, a verem o Brasil com novos olhos. Os grandes nomes, os que eu mais me inspiro, como o Dium Nacal, como os Irmãos Campana, como o Ronaldo Fraga, que são criadores geniais, que são reconhecidos mundialmente, que são exemplos, eles pregam veementemente que a maior força do Brasil é o poder criativo, justamente, que está no artesanato, na mão de obra, no feito à mão pelo Brasil. Patrícia, vamos voltar aos problemas. E os resíduos produzidos, não só durante o processo em que se faz a roupa, como os resíduos também no pós-consumo, uma vez que ele é extremamente descartado. Existe já algum levantamento sobre isso no Brasil? Alguma tentativa articulada de superar um pouco esses problemas? Sistematicamente, não. Então, o que a gente pode dizer são os resíduos industriais, realmente, mas do universo do uso e descarte, que é o efêmero do Lipovetsky, esse a gente não tem registro nenhum. Mas a gente já tem algumas iniciativas que começam a acontecer que são bem bacanas. Por exemplo, grupos de jovens que, pela internet, conseguem marcar, por exemplo, encontros, e ao invés de fazer bazar, ao invés de vender minha roupa para você, por exemplo, eu troco, então faço encontros de trocas, ou então movimentos do tipo um ano sem comprar. E aí falando o que seria esse um ano sem ter nenhum tipo de processo de aquisição de novas peças. Então você tem que reinventar as peças que você já tem. Então tudo isso começa a acontecer no universo jovem de uma maneira que é uma reação, na verdade, a esse consumismo extremamente desenfreado, que é estimulado, mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que a gente também deseja isso. É uma coisa meio de mão dupla. Você acha que, ao incorporar o artesanato, a moda brasileira pode ficar mais sustentável? No Brasil, além do feito à mão tradicional, que cada região tem o seu, a gente é muito rico nisso, a nossa cultura popular brasileira é riquíssima, a gente tem peculiaridades muito interessantes, como, por exemplo, as fibras naturais que têm sido descobertas. Por exemplo, eu conheci há pouco tempo uma fibra chamada tururi da Amazônia, que é sensacional. Ela tem um aspecto muito interessante, assim. E o design, o produto final que a comunidade de lá conseguiu fazer, uma bolsa, o design é sensacional. É uma peça que pode ser vendida em qualquer lugar, em qualquer marca, em qualquer lugar do mundo. O mundo já percebeu isso, o Brasil ainda não. Então, assim, o que eu tenho visto, o que eu tenho sabido de pesquisadores de marcas, que enviam pesquisadores aqui para comunidades, até para favelas, para conhecerem a nossa cultura e levarem a nossa cultura, se apropriarem da nossa cultura, eu acho assustador. Eu acho que o nosso papel é justamente esse de educar a imprensa, de informar o mais rápido e o maior número de pessoas possível, porque eles precisam saber do valor que eles têm, que a gente tem, e assim, para ontem. Então, esse é o novo caminho. Eu não vejo outro caminho, eu acho que esse é o novo caminho. Minha avó era costureira, de um bairro pequenininho, no Rio, na Urca. Ela era uma grande modista do bairro, sabe? Então, eu brincava com o resto desses tecidos e comecei a fazer meu primeiro tear. A moda realmente cresceu muito no Brasil. Claro que o artesanato está muito junto e, de uma certa forma, tem essa coisa mais particular, específica, mais única, nas rendas na Paraíba, ou no Rio Grande do Sul com lã, ou, enfim, no Amazonas com trançados do Tucum. Eu trabalho em busca da valorização do feito à mão, do artesanal, dessas comunidades. O problema que eu vejo, na grande maioria de por onde eu vou, sabe, essa coisa de você gastar, gastar até acabar, né? Não é só falando dessas matérias-primas nobres, como o capim dourado, como o Tucum, mas, principalmente, também com todo esse reciclado, né? O lixo, o lixo está um problema sério. Isso me incomoda muito. Eu fico o tempo inteiro observando, ah, tem lixo aqui, tem lixo aqui, tem lixo aqui, tem lixo aqui. Esse lixo reciclado também é desperdiçado. A primeira vez que a gente mostra essa quantidade de tecidos com variações de matérias-primas coletadas nessa região do Muquem, onde eu comecei, realmente, há quase 30 anos atrás, no interior de Minas Gerais, e uma comunidade que havia várias mulheres que trabalhavam com o TEAR, com técnicas e desenhos tradicionais que essas mulheres vêm repassando de geração para geração. Então, aqui, essa primeira série de árvores é toda feita só com a fibra de taboa. Esse desenho aqui é um desenho que elas chamam de ribeirão. Esse outro desenho, elas chamam de saltinho. Tudo isso é uma samambaia. Aqui, bem no meio, esse verde, você vai ver tecidos com bambu. A venca, que é essa fibra aqui, olha, e ela é bem torta. Então, essa área toda é a venca e bambu. Tudo isso, nessa cenografia, é tudo tridimensional. Então, para elas foi uma surpresa muito grande, porque eu falava, pensem nas árvores aqui do Muquem, vamos levar essas árvores para São Paulo. E elas fizeram tudo isso, mas quem montou isso tudo aqui foi um grande amigo meu, Robert Val Lyons, que também é um escultor que pôde transformar todo esse tecido plano do Muquem aqui no Ibirapuera. O lago foi feito não só com fibra de taboa, mas também com ráfia, para esse brilho que vocês estão vendo aqui no lago. Então, a gente está aqui com a Eva. A Eva participou em várias exposições junto comigo, porque é ela que dirige todo esse trabalho no povoado do Muquem. A gente já teve em torno de quase 70 mulheres trabalhando num povoado que tem 360 habitantes. Aqui é o mapa do Muquem. Aqui, bem nesse pontinho, é a casa da Eva. Minha casa está em frente à casa da Eva. E toda a coleta de matéria-prima fica em torno da casa da Eva. E aqui é o mapa do Parque do Ibirapuera, onde a gente encontra algumas espécies que tem no Muquem. Então, das oito espécies que a gente vem trabalhando, cinco tem aqui no parque. Elas têm a casa da Eva como a referência desse trabalho. Visitam regularmente, buscam matéria-prima, trocam informações. Eu não queria mudar o ritmo de cada uma trabalhar nas suas casas. Eu queria apresentar a Fátima, que também é outra tecelã do Muquem, que aprendeu com a sobrinha da Eva. Então, esse é o desenho que ela chama de espiga de milho, que é um desenho que ela inventou. Cada desenho desses, cada um tem um nome dado por elas. Mas assim, o que você achou, Eva? Não surpreendeu um pouco essa exposição? A minha vida mudou totalmente para melhor. Não só a minha, mas também todo o povo alto. Não, só disso estar aqui dentro desse lugar, para mim é uma gratificação muito grande, né? O Muquem é meu primeiro filho. Então, deve ser muito agasalhado, né? Está agasalhado. Vamos fazer agora um pequeno intervalo e na volta falaremos das tendências da sustentabilidade para o setor, que é responsável pela maioria das tendências de comportamento. Estamos de volta para o nosso último bloco. O tema desta semana é a sustentabilidade na moda. Estamos conversando com Patrícia Santana, fundadora do grupo de estudos da arte, design e moda da Unicamp, e Mônica Horta, idealizadora do movimento EcoChic. Mônica, você vê um espaço para mudança de paradigma no consumo e em toda a estrutura da moda? Você acha que esse espaço está se dando, que nós estamos caminhando para isso? Não, eu acho que esse espaço não está se dando, mas a gente, com ou sem espaço, a gente está caminhando para isso. Esse é um caminho sem volta, que as pessoas vão ter que se adequar. O espaço não está se dando porque quem dá espaço é mídia, e a mídia não abre para isso. No sentido de quê? A mídia precisa comercializar, ela vive de patrocínios, então, por exemplo, a revista, uma revista vende anúncio. E óbvio que a hora que ela vai fazer um editorial de moda, ela vai usar as roupas de um anunciante. E os criadores brasileiros não têm cacife para bancar uma revista, por exemplo. Se você abrir uma grande revista hoje, Circulação Nacional, ela vai ter anúncios de marcas estrangeiras. 99% marcas estrangeiras. Então, o que passa para o consumidor? Que é aquilo que vale, concorda? Esse espaço, a mídia só vai abrir daqui a um tempo, quando a população, quando o próprio consumidor exigir. Então, o espaço vai ter que ser aberto pelo boca a boca, por iniciativas regionais, de órgãos públicos, talvez. Enfim, iniciativas como o meu movimento, por exemplo, que a gente bate nessa tecla e tem várias outras pessoas fazendo coisas incríveis. E de alunos, por exemplo, o Brasil, ele é o país no mundo onde tem mais escolas de moda. E eu fico pensando a cada semestre, esses formados, para onde eles vão, o que eles produzem. O que eu tenho visto é que nas escolas de moda, posso estar muito enganada, mas a maioria das escolas de moda, a grande maioria, não trata de cultura popular brasileira, não trata nem de arte brasileira. Com tanta concorrência, com tantos formados a cada semestre, imagino como eles vão entrar no mercado, de que forma que eles vão atuar. Patrícia, como é que você vê essas escolas, a existência de tantas escolas e tantos alunos? A existência de tantas escolas, ela pode ser, inclusive, problemática, porque muitos desses alunos, eles se formam e logo em seguida eles se frustram, porque não existe o mercado que ele foi preparado para entrar. Uma falha comum em quase todos os cursos também, não são todos, mas em quase todos os cursos, é que eles não motivam o empreendedorismo, eles não discutem sustentabilidade de fato, nem de forma transversal em várias disciplinas, e a formação justamente voltada para a cultura brasileira é sempre uma iniciativa dos próprios professores. Os próprios professores é que trazem, é que cruzam aquilo, com a gente está estudando barroco, olha o barroco brasileiro, olha só um pouquinho do que é o rococó paulista, um pouquinho do rococó do neoclássico que acontece no Rio de Janeiro, olha só como no modernismo a gente domina, como a gente tem uma linguagem forte, a gente que tem que colocar isso, isso não está pautado muitas vezes nas ementas, e isso é problemático, porque o aluno ele vai sair, ele tem que falar a partir da cultura dele, e a cultura dele é essa, a cultura dele é bacana e ele tem que ter essa formação ampla, não é para parar de ter história da arte geral, nem história do design geral de maneira alguma, a gente não pode também ficar fechado no nosso quintal, mas esse quintal pode ser aberto, ele pode ser mais fresco, ele pode dialogar de uma maneira mais franca com o resto do mundo, só que se você não sabe o que é o seu quintal, aí fica difícil. A Michelle Obama e a Kate Middleton andaram reusando um vestido em solenidade, usaram duas vezes o mesmo vestido, e houve um grande zum-zum em torno disso. Você não acha que é a coisa mais natural do mundo a gente repetir uma roupa? Por que a imprensa parece que não percebeu essa dimensão, a mensagem delas? O que você acha? Eu acho que é a coisa mais natural e mais inteligente, né? O mercado da moda hoje já percebeu isso. Os criadores inteligentes, interessantes, que se preocupam de fato com, que têm um compromisso com o que eles consomem, com a ética, que têm alguma ética no trabalho e tal, eles já produzem coleções complementares, né? A coleção passada, então vai uma coleção de verão, usa, ele cria a coleção de inverno com peças complementares, com os mesmos tecidos, que se encaixam, que se pode, né? A gente nem tem um inverno tão rigoroso assim. Então, o que eu posso dizer, e disso é uma coisa terrível, apesar de eu ser jornalista, eu acho que os jornalistas ainda não querem, eles não querem mudar o discurso, porque convém a eles não mudar o discurso. O programa Capital Natural desta semana fica por aqui. Discutimos a sustentabilidade na moda com Patrícia Santana, doutora em História da Arte, fundadora do Grupo de Estudos da Arte, Design e Moda da Unicamp, e Mônica Horta, idealizadora do movimento EcoChic, primeiro evento da moda sustentável no Brasil. Eu sou Fernando Gabeira, continue com a gente. Legenda Adriana Zanotto